oi gente voltei dessa vez vou fazer uma sobremesa cremosa deliciosa com apenas 3 ingredientes aqui eu coloquei 600 ml de leite vou colocar também 5 colheres de sopa bem cheia de amido de milho vou misturar bem para dissolver dissolvi bem agora eu vou acrescentar 400 gramas de doce de leite colocar aqui 400 gramas esse potinho inteiro coloquei todo doce de leite agora eu vou misturar bem aqui levar ao fogo até ficar bem grossinho olha só gente dissolveu tudo deixa o fogo médio tá não deixa o fogo alto e fica mexendo sempre e olha só a gente quando ele tá assim ó grossinho nesse ponto aqui ó já tá no ponto tá vou colocar aqui nessa bacia tá ó e prontinho vou levar na geladeira quando tiver geladinho eu volto para finalizar olha olha só a gente já tá prontinho geladinho agora eu vou desenformar solta facinho olha só que delícia está prontinha a sobremesa mas agora eu vou fazer aqui uma decoraçãozinha opcional tá e agora eu vou colocar umas cerejas assim tá gente só para ficar bonitinho para foto e olha só gente fiz assim tá nela maior e na tacinha menorzinha se vocês quiserem pode fazer todas na tacinha olha só que delícia que fica olha a cremosidade hum gente fica deliciosa tudo de bom mesmo se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece de dar um gostei se inscrever no meu canal ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo